Música Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deuniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será deste quarto domingo da quaresma. A primeira leitura é tirada do segundo livro das crônicas, capítulo 36, versículos de 14 a 16, depois do 19 ao 23. O salmo é o 136. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10. O evangelho é João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O segundo livro das crônicas denuncia fortemente a infidelidade de Israel. Seus temas encontram eco em todo o Antigo Testamento e, em particular, na palavra dos profetas. A infidelidade, a profanação do templo e a perseguição dos mensageiros do Senhor são ações que bradam aos céus em todos os tempos. O versículo 16 é claro quando avisa que desprezar a palavra dos enviados é desprezar a palavra do próprio Deus. A segunda parte da leitura, versículos de 19 a 23, continua no mesmo sentido, indicando agora o castigo. No evangelho, Nicodemos havia feito uma afirmação e duas perguntas. Estamos agora ouvindo as últimas palavras de Jesus na resposta à segunda pergunta. Em São João, quem se exercita no crer caminha para a luz. Nicodemos procura Jesus à noite, conforme o versículo 2. Mais à frente, Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12. A fé em Jesus e em suas palavras, primeira leitura, a fé na palavra de Deus, é elemento essencial para se passar das trevas para a luz. Isso é nascer de novo. A primeira leitura e o evangelho unem-se de modo belo e profundo. Os enviados de Deus não são juízes para a condenação do mundo, mas querem a sua conversão, primeira leitura, e a sua salvação, evangelho. Que isso nos aconteça pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Deus te abençoe. Bem, diante do novo decreto do governo do Estado, datado agora de 12 de março, sobre as orientações necessárias a serem implementadas na prevenção do coronavírus no Estado do Maranhão e, em especial, aqui em nossa capital. Também diante das orientações da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, datada de 4 de março, à luz também das orientações e demais considerações realizadas em nossa reunião no dia 12 de março, e, acompanhada dos representantes do IVC, do CPP e do CAEP, após votação e de forma unânime, ficou decidido o seguinte. Durante o período de 15 de março a 28 de março, devido ao aumento crescente de casos de morte, diminuição dos leitos em hospitais e grande perigo de contaminação devido ao surgimento de diversas cepas em nosso Estado, ficam suspensas, na forma presencial, as missas no santuário, em todos os horários, de segunda a sábado, às 6h30 e 17h30, e no domingo, às 7h e 17h. As missas serão realizadas apenas na forma online, transmitidas no período de 15 de março a 28 de março, de segunda a sábado, no horário das 17h30, e no domingo, às 17h. Acompanhe pelo YouTube e Facebook, arroba Santuário da Conceição. Nos vemos lá! As intenções, dízimos, ofertas, poderão ser realizadas na forma presencial e pelos telefones da Secretaria Paroquial, 3312-2553, 98352-9834, de segunda a sábado, no horário das 8h às 12h, e das 14h às 18h, e no domingo, das 8h às 10h. A equipe de celebração durante este período será com um número reduzido de pessoas, definida pelos celebrantes e equipe de liturgia, sem a presença dos ministros, acólitos e coroinhas. Continuam suspensas, na forma presencial, as atividades do santuário nas comunidades, de reuniões, batizados, confissões individuais, celebrações penitenciais, mutirão de confissões, celebração da palavra, exéquias, procissões, via sacra, encontros de oração, recitação de terço, novenas, festa de padroeiros, assembleias, formações, espiritualidades e outros eventos devocionais que contribuam para aglomerar pessoas. A igreja, de 15 de março até 28 de março, permanecerá nos dois turnos fechada para visitação. Assim, evitaremos que as pessoas saiam de casas e descumpram as orientações do governo do Estado, arquidiocese e autoridades competentes. Caso haja a continuidade desta situação na forma grave até o dia 26 de março, decidiremos, em conjunto, eventuais mudanças a serem adotadas. Que sejam intensificados os momentos de oração pessoal, oração com a família, meditação do terço e da palavra de Deus, além de continuarmos elevando nossas preces a Deus, para que nos livre destes males que atentam contra a vida e que fortaleça os agentes e profissionais da linha de saúde, para que continuem realizando tudo o que for necessário para superarmos a ameaça do coronavírus e de outras enfermidades. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, invocamos as bênçãos de Deus sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Jesus, 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 nos nomeou e meu Desde que estamos nesses dias De provarmos teu perdão Nossas culpas tu apagas Amém.